Fala galera, aqui é o Abutinho do vídeo e hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Snake.io Com o novo evento, corridas de animais de estimação Deixa o like e se inscreva no canal, bora lá, bora jogar com os nossos animais minhoca E nesse novo evento de Snake.io E eu começo como uma minhoca, porquinho da Índia, pronto para ficar em primeiro lugar E eliminar todo mundo, eliminar o super ceifador que eu nunca vi, velho Eu acho que é um cachorro, vamos ver o super ceifador Mano, bora ficar gigantesco Ó, antes do aparecer o ceifador, eu quero chegar em primeiro lugar Então vamos tentar Vamos tentar chegar em primeiro lugar antes que o ceifador chegue Para eu já ir e já pegar ele de primeira, velho Cadê? Vou pegar o primeiro lugar Deixa eu eliminar o primeiro lugar Aqui Vem, seu panda Peguei Eliminei o panda Mil Mil? Mil pontos no primeiro lugar Segundo, cara, calma Segundo lugar Primeiro O Abutinho já chegou Em primeiro lugar Mano, nunca mais alguém vai me tirar do primeiro lugar Ninguém mais me tira do primeiro lugar, velho Lá vem o ceifador Vamos aproveitar a invisibilidade Olha ele Mano, o ceifador é um super cachorro É um super cachorro, velho Lascou, mano Caraca, ferrou Elimina ele Você tá eliminado, rapaz Você não durou 10 segundos quando o Abut, velho O Abut já tá chegando a 2 mil pontos, cara Não se esquece, só deixa o like E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito E agora, próxima vez que chegar o ceifador, cara Eu quero tá com 5 mil pontos, cara Será que eu consigo chegar a 5 mil pontos Antes do próximo ceifador? Cara, quase que eu já morri Antes do próximo ceifador, hein Cuidado E eu preciso eliminar 150 cobras pra liberar a próxima esquina Então, cara Vamos eliminar esse cara aqui Ei, cara Eliminado, seu besta Eliminei esse cara aqui Vamos pegar toda a massa dele E bora chegando a 3 mil pontos Mano, 3 mil e 200 pontos Será que vai rolar os 5 mil antes do ceifador? Não pode bater, né Que é vergonhoso, cara Morrer agora é vergonhoso Não vamos bater Mano, ele tá cada dia mais difícil Morrer Tá cada dia mais difícil conseguir as invisibilidades? Não tem invisibilidade, velho Pega Pega a invisibilidade Boa demais Ó, 10 segundos pra vir o ceifador 10 segundos 100 segundos 4 mil pontos Não sei se vai dar, velho Quase 4 mil pontos Lá vem o ceifador Cara, tá sendo do meu lado Incrivelmente acabou a invisibilidade, velho Chegou Peguei, peguei Boa Mano, rápido Sem perder tempo Vamos eliminar ele Nesse estágio ele tem 4 vidas Agora resta Mano, só duas Foi lá Cuidado Pega Ah, me pegaram Ferrou Mano, olha a velocidade desse cara Ah, não, mano Morrei Olha a velocidade desse ceifador, velho Socorro, cara Nossa Aqui Pega boa demais Rapidão Vamos tentar eliminar o ceifador com essa invisibilidade Boa Cadê a próxima? Aqui Aqui Vai ser Vai ser Morso bestar Eliminado A gente já volta Pegando toda a massa dele E ficando gigantesco, cara Agora é a hora de chegar a 5 mil pontos, cara Eliminado aqui Boa demais Bora chegar a 5 mil pontos 5 mil pontos Rapidão Mano Tô jogando demais, cara Agora é o seguinte O próximo objetivo é chegar a 10 mil pontos Agora o negócio vai complicando E lembrando que o ceifador vai ficando cada vez mais rápido Isso que é complicado, mano O ceifador, ele começa com uma velocidade Depois eu não sei o que acontece Se fica mais difícil pra mim Se fica Se ente mais de minhoca Porque fica muito difícil eliminar ele E ainda que ele aumenta a vida, velho Ele vai dobrando a vida a cada turno Ele começa com 2 vidas Depois vai pra 4 Acho que depois vai pra 6 8 Ele vai aumentando 2 vidas a cada turno Só que eu também vou dobrando o mapa, né Eu vou ficando gigantão E vou preenchendo o mapa inteiro Vou nascer bem certinho em cima E lá vem o bicho, velho Lá vem o ceifador loucão pra tentar me eliminar Pega, pega, boa Rápido, rápido, rápido Pegou a invisibilidade Corre pra tentar eliminar o ceifador Oi Onde vai aparecer? Aqui Mano, o problema é que a invisibilidade dura muito pouco tempo Ó, já acabou Socorro Mano, acabou muito rápido Ó, ele tem 6 vidas nesse estágio Falta 3 Corri Lascou demais Falta 2 Falta 2 Vamos eliminar ele Pega, 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 pega Pegou Se lascou Aqui Rápido, rápido Agora se ferrou, velho Beleza Eu eliminei o quarto ceifador Vamos eliminar ele agora Com 6 vidas Ceifador Eliminado Boa Agora, cara O próximo Ó, liberei Liberei a skin do cachorro raro, velho Mas vamos terminar jogando com essa daqui Vamos terminar a partida com o super porquinho da Índia 6.376 pontos Engraçado que vai diminuindo os gigantescos, né? Como eu vou dominando o mapa É, o meu corpo vai tomando o mapa todo Então os caras não conseguem andar, velho Os caras morrem tudo, mano 7.000 pontos Boa demais Boa demais 7.600 pontos Mano Eu tô sentindo que o ceifador tá vindo, velho E agora eu acho que ele vai vir com 9 vidas, cara Eu não lembro de ter passado esse estágio Se eu passei desse estágio Eu cheguei só até o próximo, cara Velho, vamos tentar Ó, 15 segundos pra chegar ao ceifador 8.200 pontos Lá vem ele Lá vem o cara Mano Lascou pro meu lado, velho Lascou demais pro meu lado, cara Vesibilidade Pega, visibilidade Boa, 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 boa Cadê? 1, 2, 3 6 vidas ainda? Ué Era pra ter aumentado? Que estranho Nossa Eu tô encurralado Ah, socorro, mano Pega, pega, pega Não, perdi a visibilidade Ah, não consegui pegar de novo Que azarado E agora? Não tô enxergando nada Socorro Ah Socorro, velho Cadê a invisibilidade? Que correria, cara E pega, pega, pega Boa, boa, boa Agora você se ferrou, rapaz Ceifador Agora você tá lascado Última vida Bora ver O ceifador sendo eliminado Em 3, 2, 1 É eliminado Lembrando que o meu recorde Nesse jogo aqui é 32 mil pontos, cara E eu tô super ansioso Pelo próximo ceifador Caraca, velho O cara vai ser muito forte Mas antes disso Vamos chegar a 10 mil pontos Mano Beleza, objetivo completo Agora eu vou chutar mais alto, cara O próximo objetivo vai ser 20 mil pontos E passar, é claro Do próximo ceifador Que o cara é muito forte, velho Então, pra dar uma intimada no ceifador Eu vou tentar enfrentar ele com 11 mil pontos Mais de 11 mil pontos 11 mil pontos Pode vir, cara Que você tá lascado, velho Pode vir Enfrentar o Abut Olha, a vida dele não passa mais de 6 A vida máxima do ceifador é 6, então? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Que estranho Eu acho que eles mudaram isso, hein Não era assim não, cara Parece que a vida dele era maior, velho Se eu não me engano A vida do ceifador Era bem maior que 6, hein Caraca, velho, não tô enxergando nada Agora eu preciso de viabilidade Acabou, acabou a viabilidade, velho Ah, era a última, não Tinha que ter eliminado Eu não vi que era a última Socorro Socorro, velho Vamos mal rir Ah, socorro, socorro, socorro Pegou Agora eu vou eliminar Esse bestão aqui, velho E chegar A 12 Cadê o 12? 12 mil pontos Foi lá Deixa o like E se inscreva no canal Eu tô muito gigante E ninguém tá conseguindo crescer por causa de mim, cara Galera, é o seguinte, ó Acabei de bolar uma palavra secreta Se você assistiu o vídeo até aqui Comenta aqui embaixo nos comentários Porquinho Compridão Porquinho Compridão Porque eu sou o super porquinho da Índia Compridão Vamos aproveitar crescendo Enquanto não chega o bendito do ceifador cabeça de cachorro Porque o ceifador cabeça de cachorro é muito rápido, cara Ele é muito ligeiro 15 segundos, vamos lá 14 mil pontos 4 segundos Tô preparado Pode vir Ceifador Pode vir com tudo Que eu vou tirar Essas 6 vidas tua Ferrou Ai, acabou Acabou a invisibilidade Soco, cara Nossa, não tô vendo nada Ferrou Aqui, pega, pega Desvia Ah, não O que que eu fiz, velho Eu desviei e não peguei nenhuma Ah Só falta uma vida Vai, 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 vai Eliminando, elimina Rápido, 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 rápido Se lasco Ceifador mestre Oi, nossa, quase Super ceifador Eliminado Então agora bora chegar a 15 mil pontos Boa Demais Agora 20, hein Agora é a hora dos 20 Mano, eu queria muito 20 mil pontos antes do ceifador, velho Problema que não tem mais ninguém gigante Eu dominei o mapa todo Tô tão grande que ninguém consegue crescer O único que consegue crescer é o ceifador E o cara é invencivo, né Só eu consigo matar ele Só o primeiro lugar consegue enfrentar o ceifador E lembrando que eu consegui liberar a skin rara, hein Eu liberei a skin do cachorro rara Terminei Mano, 15 segundos pra chegar ao ceifador Eu não sei o que acontece O cara vem muito rápido E eu não consegui chegar nos meus sonhados 20 mil pontos Vamos lá, vamos destruir ele Ele tá com 6 vidas Ó, acabou Acabou a invisibilidade Socorro, cara Socorro, socorro, socorro Peguei boa Já correu aqui Mano, tô eliminando ele muito rápido, cara Caraca Mais um, mais um, mais um Agora eu preciso pegar a invisibilidade Não dá tempo Ferrou, ferrou, ferrou Ah, socorro Ele... Mano, depois eu vou ter que contar Quanto ceifador eu consegui eliminar Eu acho que é o meu recorde, velho Eu acho que é o meu recorde Eu nunca eliminei tanto ceifador Na história desse jogo em Baleirão Agora, pelo amor de Deus Vamos chegar a 20 mil pontos Pra não decepcionar Eu não vou morrer Não Não Vou morrer, ó Reanimei Tô vivo ainda Mas tô de volta Tô de volta porque eu tinha a minha última vida São duas vidas Uma vida extra, no caso E eu consegui voltar Porque Deus falou Mano, Abut, que isso, cara Você vai chegar sim a 20 mil pontos E vai ser com essa mioca amarela Vai ser agora, cara Vai ser agora 20 Mil Pontos, velho Boa demais Velho, bora só eliminar o próximo ceifador? Vamos pegar esse desafio de eliminar o próximo ceifador, velho? Até lá Eu vou crescendo Vou atingir até os meus 21 mil pontos Lá vem ele 13 segundos 21 mil pontos Pode vir que o Abut tá preparado Último ceifador a ser eliminado E eu não vou decepcionar Mas também não vou prometer nada Não vou prometer nada, velho Mano, não tem como O ceifador vai ficando muito difícil Mas, galera Seguinte Cheguei a 21 mil pontos Liberei a super skin rara do cachorrinho Com a língua de fora Massa demais No próximo vídeo Eu vou liberar A Queen Kitty Seria o gatinho Rainha Mas eu vou precisar obter 50 mil pontos Cara Então, deixa o like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu e Tchau Tchau